Todo mês a gente faz uma enquete na aba da comunidade onde os membros do canal podem fazer perguntas e sempre tem muitas, mas de vez em quando tem aquela, aquela que dá pra fazer um vídeo inteiro e é o caso da pergunta de hoje do Marcos Glinks Primeiramente, parabéns à equipe Diolinux pelo excelente trabalho eu sei que existem informações suficientes pra aprender muito sobre o universo Linux principalmente aqui no Diolinux mas por esse mesmo motivo eu tenho encontrado dificuldades em organizar os meus estudos e ser menos dependente dos tutoriais Quais são as dicas da equipe? Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo elogio, obrigado por ser membro do canal, obrigado pela pergunta Se você que está aí assistindo tiver interesse em ser membro também é só clicar no link que está aqui embaixo do vídeo ou acessar play.diolinux.com.br pra você saber mais como funciona e entender todos os benefícios que você pode ter só essa pergunta do Marcos já dá uma pauta enorme então as outras perguntas que foram enviadas, ou a maior parte delas ao menos a gente vai responder em uma live aqui no canal em breve fica ligado aí, ativa o sininho pra você acompanhar esse evento quando acontecer Marcos, pra te ajudar e pra ajudar todo mundo que estiver assistindo eu preparei aqui um guia com as coisas pra você aprender que vão te deixar mais próximo de ser um usuário Linux mais profissional, mais avançado esses conhecimentos podem te ajudar no desktop, mas podem te ajudar no mercado de trabalho também pra trabalhar com servidores, por exemplo atenção que esse vídeo aqui não é o mínimo que você precisa saber pra usar Linux no seu computador você pode usar Linux no seu computador não sabendo nada sobre Linux os usuários domésticos não precisam saber dessas coisas que eu vou falar mas, pra você que é curioso, essa é uma lista de respeito, sem dúvida dessa lista aqui tem conhecimentos pra quem quer dominar uma distro Linux e ir além do que um usuário regular, doméstico, um gamer faria eu criei essa estrutura pensando na minha própria jornada em relação ao Linux e ao meu aprendizado eu acho que o primeiro passo é escolher uma distro popular como base e seguir com ela, sem trocar por um bom tempo esquece esse negócio de distro hopping e essa distro deve ser ou o Ubuntu ou o Fedora mas preferencialmente o Ubuntu porque, apesar do Fedora ser base do Red Hat Enterprise Linux e do CentOS também por tabela e esses dois serem base pra vários outros sistemas populares em servidores especialmente, existe uma diferença considerável entre o Fedora e o Red Hat Enterprise Linux são duas pontas de um processo enquanto o Ubuntu de desktop é basicamente o mesmo do Ubuntu Server claro, só que sem interface, no caso do servidor mas não precisa ser o Ubuntu Ubuntu necessariamente pode ser um Mint, um Pop ou algum derivado você pode até usar uma outra distro se quiser ou até mesmo Windows ou Mac OS virtualizando um Ubuntu se a sua intenção é estudar apenas servidores mas partir da base de Ubuntu vai te colocar em contato com a maior comunidade de Linux que existe na internet ah, mas e o Art e o Slackware pra estudar? Slackware pra isso esquece ele serve pra você ver como é um sistema manualzão mas ele não tem nada que uma distro moderna usada em servidores costuma ter não usa systemd, por exemplo não usa os mesmos gestores de pacotes depende muito de compilação e o Art, apesar de ser muito legal entre aspas aí, ninguém usa pra server side as soluções e problemas que você vai conseguir ter ali com o Art não necessariamente vão te colocar mais próximo das demandas do mercado depois que você aprender tudo usa o que você quiser no seu computador seu objetivo é usar Art, depois que você aprendeu o básico vai, segue o seu caminho acho que assim como o intercâmbio pra aprender algum idioma você precisa mergulhar no Linux pra realmente aprender com eficiência e velocidade e nada melhor do que ter instalado ele aí no seu computador apesar de existir em várias interfaces diferentes o Gnome ainda é o padrão da história toda sendo o KDE uma segunda opção comumente o que você prefere utilizar é pessoal mas o fato é que se você dominar Gnome ou KDE você meio que vai saber mexer em todas as outras exceto os Windows Managers talvez que existem por aí mas esse aí é outro departamento vamos dizer que você vai usar o Ubuntu padrãozão que é provavelmente o exato mesmo sistema que você vai rodar numa cloud da vida se você for trabalhar foque em entender os elementos que compõem essa distro o que é feito por quem de onde vem cada um dos softwares geralmente se você entrar no menu de ajuda deles e ali em sobre você tem referência sobre isso e muitas vezes tem até o contato dos desenvolvedores tente entender como funciona a parte do vídeo e som da sua distro de onde vem os drivers que você usa o que é o Enlant, o que é Shorg, o que é pulse áudio o que é alça mixer, pipe wire agora estudar suas camadas inevitavelmente vai te levar ao terminal e qualquer pessoa que queira dominar não só o Linux mas qualquer sistema operacional seja o Windows ou Mac OS não pode ter medo do terminal o terminal e os seus interpretadores como o Bash e o ZSH tem a sua própria linguagem é realmente uma espécie de idioma e falar a linguagem do terminal como o Thiago Salem fala no nosso curso de terminal para iniciantes que está disponível no Diolinux Play para membros fica a dica é essencial para você avançar para qualquer outra área que use o terminal como elemento de interação inclusive acho interessante que você saiba como fazer todas essas coisas via terminal e via interface quando for possível hoje a maior parte das coisas tem uma interface gráfica mas saber os dois caminhos ou todos os caminhos populares vai te deixar bem mais preparado vamos começar a falar de algumas coisas mais específicas entre as coisas que você precisa entender para saber como gerenciar um sistema Linux e ser um usuário um pouco mais avançado está entender a diferença entre os usuários que existem saber gerir grupos e permissões de usuários saber usar gerenciadores de pacotes saber instalar, remover, corrigir pacotes gerenciar repositórios para fins profissionais você precisa saber o apt, o IAM e o DNF na maior parte do tempo mas sabendo eles mesmo que você vá utilizar um sistema diferente depois um art, Linux como eu falei antes a lógica vai se manter mais ou menos a mesma adicionalmente saber gerenciar flatpacks que são um novo formato de distribuição de pacotes snaps, por mais que eu não ache eles super legais no desktop em servidores a história é outra e também os app image que é um outro formato universal aí são os três formatos universais atuais que existem três formatos universais em vez de um mas é isso que é o mundo Linux, gente outra coisa importante de saber é a configuração de rede tanto via interface quanto via linha de comando como eu falei cada distro pode ter uma forma diferente de fazer isso via linha de comando ainda que na interface possa ser igual curiosamente duas distros que usam o GNOME vão configurar a rede no mesmo lugar mas o Fedora e o Ubuntu configuram a rede de formas diferentes via terminal e por configuração de rede eu me refiro a setar detalhes de rede como IP, DNS, etc além do firewall e de configurações de SSH algo que vai ser muito útil para você trabalhar e para estudar também e falando em estudar eu acho que uma das piores coisas que um estudante de Linux pode fazer é zoar a própria distro de desktop enquanto estuda para isso existem máquinas virtuais e containers então dá uma estudada em KVM, em VirtualBox, em Docker, em LXC, containers de forma geral Docker e KVM são amplamente usados no meio profissional e só sabendo do Docker você vai ter muito recurso para fazer várias coisas diferentes e falando ainda das entranhas do seu sistema Linux saber o FSTab também é importante que é para criar pontos de montagem do sistema tanto via linha de comando quanto via interface depois disso você pode você precisa, na verdade, colocar o seu conhecimento em uso prático caso contrário ele vai ficar aí apenas como um fator de curiosidade uma das coisas mais utilizadas em servidores Linux são os servidores web então aprender um pouco sobre Apache, Nginx e aí partindo para aplicações mais específicas como WordPress ou qualquer outro software que possa ser feito deploy via servidor, via Cloud ou um host simples podem ser interessantes de se estudar tente criar projetos e colocar eles em execução do início ao fim recentemente eu mostrei o Cloudron aqui no canal lá existe uma lista bem interessante de diversas aplicações que podem ser entregues para as empresas via um servidor Linux então você pode treinar instalando elas e falando em servidores saber sobre o SystemD é essencial com ele você consegue gerenciar os processos que iniciam junto com o sistema além de poder ver aí vários logs para diagnosticar a sua registra caso algum problema aconteça aliás, está aí outra coisa saber onde encontrar os logs das aplicações para debugar alguma coisa que não esteja funcionando também é algo essencial depois disso, vamos para algo um pouco mais high level, eu diria que não é apenas sobre saber fazer mas facilitar com que seja feito automação automação com shell script com ansible, com terraform saber trabalhar com alguma ferramenta de backup tipo um bacula saber monitorar o seu ambiente com Prometheus, Grafana, Abix, Elastic Stack e claro, se não for o caso de você estar trabalhando numa nuvem saber monitorar o seu próprio desktop tanto via interface gráfica quanto via terminal shell script mesmo pode ser utilizado para automatizar o seu pós-instalação nós temos um curso para iniciantes em shell script no Diolinux Play também que é acessível para os membros você paga aí apenas uma assinatura de R$19,99 por mês e pode fazer todos os nossos cursos e assistir todos os nossos conteúdos premium com direito ao certificado além de ajudar o nosso projeto claro, então considere se tornar membro estamos também liberando uma aula por semana de um curso avançado de shell script em parceria com o Slack Jeff então, já que você já é membro Marcos só ficar ligado por lá e acompanhar a má notícia é que mesmo estudando tudo isso ainda vai ter muito mais coisas para você estudar eu mesmo vivo revisando essas coisas estudando coisas novas então, dependendo do elemento que você deseja e se aprofundar vai ser mais complicado mas se você já saber isso dá para ser chamado de um usuário sei lá, Linux intermediário ou avançado genérico do tipo que tem conhecimentos para manipular o desktop e os servidores em um nível, assim, pelo menos básico eu conheço muita gente que trabalha com Linux profissionalmente em servidores que nem usa mais Linux desktop, por exemplo e simplesmente se especializou nos softwares que precisa usar mas eu sinceramente acho que para quem quer aprender do zero esses são conhecimentos bem interessantes de se ter para que você possa ter uma experiência tranquila com qualquer coisa que o mundo open source jogue na sua frente além de ser bem acima da média de um usuário regular de desktop no mundo da tecnologia se você conseguir depois aplicar esses mesmos conceitos ao Windows de desktop e depois ao Windows Server você vai ser ainda mais completo como profissional é até difícil recomendar vídeos para você continuar assistindo depois de tanta informação, assim, que vai para tantos lados diferentes por isso eu vou colocar aqui um vídeo para quem quer ver algo um pouco mais cascudo e um outro para você que quer se divertir um pouco mais com tecnologia aí você pode escolher qual o melhor aí para o seu momento depois do vídeo de hoje até a próxima, valeu e falou!